Seu nome é Mar, o meu felicidade Ela mora no joar, eu moro nas salinas Vivemos uma na outra, eu em seu sabor Ela em minha sabedoria, o sal é minha liberdade Eu sou sua alegria Seu nome é Mar, o meu felicidade Ela mora no joar, eu moro nas salinas Vivemos uma na outra, eu em seu sabor Ela em minha sabedoria, o sal é minha liberdade Eu sou sua alegria O sal é minha liberdade Eu sou sua alegria Seu nome é Maria Seu nome é Maria Seu nome é Mar, o sal é minha liberdade Seu nome é Mar, o sal é minha liberdade Seu nome é Mar, o sal é minha liberdade